O meu contato eu passo pra você É o TAIF no seu 07 Decolar lá em casa a gente mexe Mas promete que depois me esquece Vem pro meu quarto conhecer o James Bond Bom de cama, bom de cama Ter um isqueirinha, secreto sempre bom Só não se apaixonar, só não se apaixonar Anota o meu contato por favor Como o James Bond, amor Muito prazer É o que eu tenho pra te oferecer Se quiser ter o meu contato eu passo pra você Anota o TAIF no seu 07 Decolar lá em casa a gente mexe Mas promete que depois me esquece Vem pro meu quarto conhecer o James Bond Bom de cama, bom de cama Ter um isqueirinha, secreto sempre bom Só não se apaixonar, só não se apaixonar Anota o meu contato por favor Como o James Bond, amor Se mora com o Rodrigo Recém-Deu 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 Obrigado.